E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Ratz, esse aqui é o Livraria em Casa e olha onde eu estou. Na verdade, hoje é a livraria no carro. Eu descobri um lugar de colocar o celular aqui no carro. Eu tô estacionado, tá, gente? Que dá pra gente conversar. E essa é a minha cara sem maquiagem, acordei agora há pouco, cheguei na academia. Minha gargantana tá meio cagada e tal, tô com um pouco de sombra aqui na cara. E aqui tá muito sol, sem make e tal. Então, enfim, vida como ela é, na verdade, né? A gente não é estar sempre glamuroso, usando belos vestidos, como é o que parece, né? A gente também, de vez em quando, anda descabelado, sem maquiagem pra ir pra academia. Bom, enfim, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô começando a gravar agora na metade de fevereiro. A gente tá quase na metade de fevereiro, mas vocês devem estar assistindo esse vídeo no começo de março. Porque no começo de março é quando estreia a série de Daisy Jones and the Six, aí pela Amazon, né? Prime Video. E eu tô muito animado pra assistir a série. Mas antes de assistir a série, eu pensei assim, cara, eu queria reler o livro, porque eu li esse livro em 2020, eu acho. Então já tem três anos que eu li o livro, e eu já esqueci de muitos detalhes. Pô, vocês esquecem. Brasileiro esquece fácil, né? Mas quem tem problema psiquiátrico, não. E eu quero fazer aquela comparação, ver se a série tá parecida, não tá, aquela coisa toda. Inclusive, talvez eu até consiga assistir ela antes da hora, porque o pessoal da produção do filme tinha conseguido... Da produção e da divulgação, do marketing, etc. Ia me liberar um acesso antecipado, mas até agora não recebi nada. Mas a gente já tá no começo de fevereiro, então tudo bem. Talvez ainda esteja no prazo, mas pro final do mês eu devo receber. Mas eu quero ler o livro antes disso. E aí o que eu decidi? Eu decidi que eu vou fazer um vlog de leitura muito parecido com o que eu fiz de É Assim Que Acaba recentemente. E pretendo fazer até de Evelyn Hugo. Quero fazer esse vlogzinho onde eu vou lendo um pouco, paro, venho aqui e conto pra vocês o que tá acontecendo na história. Pra que todo mundo que leu há muito tempo e queira relembrar e não queira releer o livro agora, relembre junto comigo. E também vou dando as minhas opiniões. E o que eu decidi fazer dessa vez é que da primeira vez que eu li, eu li o livro... Não li físico, porque eu não sou de ler livro físico. Mas eu li no e-book, né? Mas dessa vez eu quero ouvir o audiobook. Todo mundo falou que o audiobook desse livro é incrível, um dos melhores audiobooks e tal, tal, tal. Então, beleza. Acabei de baixar aqui o audiobook. O audiobook é em inglês, tá, gente? Eu ainda não sei se tem disponível o audiobook em português desse livro ou não. Se tiver, eu vou pedir pro Rodolfo deixar aqui na tela, avisando que tem disponível ou não. Mas os meus audiobooks em inglês eu pego na gringa, pago em dólar. É uma coisa caríssima, tá? Não recomendo a ninguém. Existem formas muito mais baratas de vocês conseguirem audiobooks. Eu acho que vocês já sabem quais são as formas que eu falo muito aqui. E aí eu tô chegando agora na academia e vou começar a ouvir o audiobook, que eu amo. Isso pra mim é ótimo, porque eu tô tão enrolado no meu dia a dia. Pelo menos eu consigo... Tô na academia, tô malhando, tô correndo, não sei o quê. E tô adiantando o meu processo de leitura. E depois quando eu estiver resolvendo outras coisas de casa, dirigindo... Hoje tem que ir num cabeleireiro e tal. Então todo esse processo eu vou poder ir avançando na leitura. Porque eu quero terminar de ler esse livro até quarta-feira que vem. Porque na quinta-feira da semana que vem eu viajo pro Rio por causa do carnaval, aquela coisa toda. Então eu quero ler o livro antes disso. Porque eu sei que no carnaval eu não vou conseguir ter tempo. E aí quando eu voltar do carnaval vai ser uma outra correria. Porque eu tenho outras coisas pra entregar, outros livros pra ler, enfim. Uma coisa muito importante pra vocês é... Eu sou embaixador do Scooby. Eu acho que vocês já sabiam. Se não sabiam, prazer. Eu sou o Paulo Hatz, embaixador do Scooby. Inclusive meu perfil do Scooby tá sempre aqui na descrição pra vocês me adicionarem por lá. E eu vou atualizando tudo o que eu tô falando aqui. Eu também vou atualizando por lá. Pra eu conseguir ir colocando, fazendo o meu histórico de leitura. Igual eu fiz. Não é assim que acaba. Recomendo que vocês façam também no futuro. Porque daí as pessoas que te seguem lá no Scooby, elas conseguem ir acompanhando essa magia. O que que tá acontecendo durante a leitura. E não só isso, mas eu vou tentar. Eu vou me esforçar muito. Pra conseguir atualizar o meu Scooby todos os dias com o histórico de leitura. Isso significa que eu tenho que ler todos os dias até quarta-feira. Então basicamente aí nos próximos cinco dias eu tenho que ler todos os dias. Porque eu também quero participar do desafio do Dias Seguidos, né? Pra participar do desafio do Dias Seguidos que tem lá no Scooby, no aplicativo do Scooby. Você tem que todos os dias atualizar o Scooby com o que você leu naquele dia. Então você tem que ler todos os dias. Não adianta você só entrar no Scooby e colocar um livro na sua meta de leitura. Não, você tem que ler todo dia, entrar no Scooby e fazer histórico de leitura de um livro. Ou de vários livros do que você estiver lendo que você leu naquele dia. Nem que você tenha lido cinco páginas, dez páginas. Não tem problema. Mas você tem que entrar lá e atualizar e escrever. Tô bomando, estou odiando, está muito bom, não tô entendendo nada. Enfim. E além de tudo eu também vou colocar minha resenha lá, as estrelas, etc. Então eu também vou contar pro desafio Leia Mais. Que aí o desafio Leia Mais eu tenho que ler o livro e escrever uma resenha. Pra eu contar como lido pra esse desafio Leia Mais. Eu tô inscrito nos dois desafios e lembrando que os dois desafios estão disponíveis somente no aplicativo do Scooby. Também eu vou agora... Eu não consigo fazer agora enquanto eu tô falando com vocês, porque é o celular que tá me filmando, né? Mas eu também vou adicionar agora, eu vou pedir pra deixar o Rodolfo aqui na tela. Vou colocar esse livro na minha meta de leitura. Ele não tá na... Eu acho que ele não tava na minha meta de leitura, acho que tava só o Evelyn Hugo. Vou colocar ele na minha meta de leitura. E depois disso eu vou colocar ele como iniciar a leitura, como lendo. Ele vai aparecer ali na minha timeline do Scooby pra todo mundo ir acompanhando comigo, comentando. E, né, aquela coisa mais interativa que o Scooby proporciona. Principalmente pra quem não é criadora de conteúdo, né? Pra você que não tem a sua plataforma pra divulgar os seus livros lidos, o Scooby é ótimo. Porque é um lugar onde você interage, cria conteúdo também ali escrito pra todo mundo com você. E se você tiver vídeo também, você também depois pode deixar o vídeo lá. Depois que eu tiver terminado de gravar esse vídeo e ficar tudo pronto, eu também vou anexar ele na minha resenha do Scooby. Pra que todo mundo possa assistir esse vídeo futuramente. Bom, é isso. Já falei pra caralho. Vou começar logo agora. Vou lá pra academia e vou começar a ouvir o audiobook nesse momento. Gente, deu ruim. Não, não deu ruim não, mas olha só. Calma. Estou aqui usando até minha camiseta. Acabei de chegar da academia. Tô usando a minha camiseta de David Jones que eu pedi nessa edição vermelha. Inclusive, se você quiser, tem na lojinha que fica aqui embaixo no link. Você pode ir ali embaixo e procurar para comprar uma camiseta de Daisy Jones, caso você tenha amado a série ou o livro, como eu. O ponto é o seguinte. Eu comecei o audiobook, eu li basicamente o primeiro capítulo... Ouvi o primeiro capítulo inteiro. E o que eu posso adiantar pra vocês é... Eu achei muito difícil acompanhar o audiobook sem ler o livro ao mesmo tempo. Só tem um esforço diferente, mas difícil não é. Existe uma técnica que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas tem gente que talvez não conheça. Que se chama shadow reading. Que em português, eu não vou saber traduzir exatamente. Mas significa você ouvir o audiobook e ler o livro ao mesmo tempo. Então você tá ouvindo aqui e lendo o livro aí na sua mão. Eu acho assim muito mais prático. O audiobook, ele tem um ponto que ele é narrado por vários atores diferentes. Então cada personagem tem uma voz. O que é legal porque você começa a distinguir quem é quem pela voz. Só que se você perde o nome de um personagem, ou não presta atenção. Ou não conseguiu decorar porque são vários personagens que vão o tempo inteiro dando depoimentos. Porque o livro é contado em formato de depoimento, né? Como se fosse um documentário. Você se perde. Eu sempre fui uma mulher sábia. Aonde eu me perdi? Porque o audiobook, ele só troca a voz de um personagem pro outro. Mas ele não te diz quem é que tá falando, entendeu? Então se você não lembra mais de quem é aquela voz. Você se perde na história. Você tem que tá prestando muita atenção. E na academia, malhando, andando, correndo, etc. Eu não tava conseguindo. Não acho que seja um audiobook pra ouvir fazendo outras coisas igual a maior parte dos audiobooks que eu faço. Então eu vou ter que parar o que eu tô fazendo. Sentar. Ouvir o audiobook e ler o livro ao mesmo tempo. Porque no livro físico, não. No livro texto. Você consegue ver quem é que tá falando naquele momento, entendeu? Vem lá escrito. Simone, Daisy, Billy, Camila. Vem escrito quem que tá dando depoimento naquela hora. Então fica muito mais fácil pra você saber o que que você tá ouvindo. E qual parte da história você tá, tá? Então pra mim, ficou aí seu aprendizado. Então eu parei. Eu acho que eu vou começar do começo de novo. Lendo o livro e ouvindo o audiobook. Eu tenho o livro em inglês. Porque eu li em inglês da primeira vez. Acho que ainda não tinha saído em português quando eu li da primeira vez. Então eu tenho. Vou acabar fazendo essa coisa do shadow reading. Pra poder aproveitar o melhor dos dois mundos. Bom, vocês gostaram do meu último vlog. Quando eu gravei aqui dentro do carro. Então eu vou gravar hoje de novo. Gente, hoje é segunda-feira. Como esperado. Domingo eu não li nada. Porque eu fui pra bloco. Não sei o que. Sábado o Rafael quis ir pra bloco. Pra uma boate. Daí no dia seguinte, no domingo. Ele acordou... Ele chegou seis e meia da manhã da boate. Quis dez da manhã ir pra um bloco. Eu que falei. Não, você tá muito doida. Oi? A gente foi pra um bloco duas da tarde de domingo. E a gente chegou em casa sete horas. O Rafael queria ir pra um bar. Eu falei. Não vou. O Rafael foi pro bar. Não, pra dizer que eu não li nada não. Tem mentira. Ontem eu ouvi, sim, bastante do audiobook. Do sábado que eu não peguei nada pra ler. Enfim, e agora, de manhã e tal, indo pra academia, eu bati minha meta. Cheguei em praticamente 25% do livro. Cara, eu tô muito apaixonado, né? De novo. Eu li esse livro há três anos atrás. Então, pra mim, tá sendo tão gostoso. Eu sei o que vai acontecer. E eu acho que essa é a magia da releitura. Você já sabe o que vai acontecer. Então, você presta atenção em alguns detalhes que você não prestou na primeira leitura. A gente lê tão rápido e tal, corrido, coisa acontecendo. Gente falando na nossa cabeça. A gente para, vai comer, volta. A gente vai perdendo coisas, assim, no momento da leitura. E tem sido muito prazeroso ler de novo, lembrando de tudo. E aí, um recap pra quem quer lembrar o que aconteceu nesses primeiros 20 e poucos por cento. A gente começa o livro contando mais sobre a Daisy Jones. Como ela era uma menina que ficou muito conhecida ali em Los Angeles. Mesmo sendo menor de idade. Ela ia em todos os lugares e bares e não sei o que, não sei o que lá. Ela se fingia de mais velha e todo mundo deixava passar. Não usava, tipo, sutiã pra parecer que ela era uma mulher e tal, mais velha. E ela era muito de pegar todo mundo. Fazia pegação, começou a beber, começou a fumar. O que dessem pra ela fumar. Então ela vivia bêbada e drogada mesmo, menor de idade. E a família dela cagando pra ela. A família da Daisy sempre cagou muito pra ela. Até que ela começou a conhecer pessoas e fazer algumas amigas. Ela faz a Simone, que é uma amiga dela que começou a cantar também. Que já tinha uma carreira ali cantando. Já tava trabalhando algumas coisas com uma gente e tal. Lançando música, lançando álbum. E ela começou a morar com a Simone. Porque os pais dela cagavam pra ela. Então ela foi morar com a Simone. E ela vai conhecendo um pouco da vida ali. Aos poucos ela vai escrevendo as coisas. Porque ela percebe assim, cara, todo cara que eu conheço. Quer usar as minhas ideias pra um filme, pra uma música e tal. Eu quero usar as minhas próprias ideias pra fazer o meu trabalho. Ela começa a compor e ela começa a cantar. E ela tem um talento assim, nato. De gente que não fez nenhum tipo de treinamento. E mesmo assim, arrasava. Tudo natural, eu sou bonita pra caramba. Quando eu penso muito nisso, eu penso muito, por exemplo, na Amy Winehouse. Porque a Amy, ela teve uma história muito parecida com a da... Quando você lê da Daisy Jones, né? Ela tem um talento muito nato. E ela não era uma pessoa muito tecnicamente formada, né? E ao mesmo tempo, a bebida e drogas e etc. Acabaram atrapalhando muito a vida da pessoa. Principalmente a vida criativa e a vida útil, né? Da pessoa como um todo. Enfim, aí a gente conhece um pouco da Daisy. E depois a gente vai conhecer mais do The Six, né? Que é a banda. E muito focado no Billy. Porque o Billy é o irmão mais velho. E aí ele tem um irmão que é o Graham. E aí eles começam a fazer algumas coisas juntos, né? Um cantar, tocar, etc. E eles vão chamando outros meninos que eles conhecem pra fazer parte da banda The Six. Eles fazem uma banda. Depois eles acabam chamando a Karen. Que é uma menina que trabalha pra uma outra banda. E ela já queria sair dessa outra banda. Porque os caras ficavam em cima dela o tempo inteiro dando mole pra ela. E ela acaba indo trabalhar com o The Six. Um dos meninos do The Six acaba sendo recrutado pelo exército americano, né? Porque chega a idade dele de alistamento. E ele vai pro Vietnã. E ele acaba morrendo poucos meses depois que ele chega lá. Então eles começam a substituir esse menino. E vira a banda The Six. E eles começam a fazer alguns shows. E o Billy acaba conhecendo a Camilla. Então a gente é apresentado a Camilla também. A Camilla é uma personagem muito importante pra esse livro. Eu já sei disso, né? Agora que eu já li o livro uma vez antes. Então eu já tô prestando muito mais atenção na Camilla. E cara, a Camilla é muito foda, né? Ela é uma mulher muito foda. E até me perguntaram no Twitter agora. Ai, você é Team Daisy ou Team Camilla. E cara, eu gosto muito da Camilla. Porque a Camilla passou por cada coisa. E ela aceitou o Billy mesmo assim. Porque assim, o Billy vai bebendo, usando droga. Ele não sabe ter limite. E conforme a banda The Six vai fazendo, fechando o contrato. E é convidado por um agente. Eles começam a fazer show. Começam a fazer show de abertura pra outras bandas. Eles vão morar juntos. Aí eles vão fazendo tour e tal. Ele vai ficando muito louco. A mulher engravida, a Camilla engravida dele. Mas ele vai ficando muito louco nas turnês, né? Nos shows. E usando droga e bebendo. Ele nem se lembra. Ele começa a pegar um monte de mulher. E aí um dia a Camilla aparece de surpresa num show. E vê uma mulher fazendo um... Um catch. Um catch. Nele, né? E aí ela fica muito puta. Ela bate nele. E ela fala pra ele assim. Olha só. Eu tô grávida, né? De sei lá. Acho que ela tava grávida de seis ou sete meses. Ela fala. Você tem dois meses pra ficar sóbrio. E pra ser o melhor homem que você pode ser. Ponto. Ela vai embora. E aí nesses dois meses ele usa muita droga. Ele bebe muito. Ele pega todo mundo. Ele transa pra caralho. Bus. Club. Another club. Another club. Plane. Até que ela tem o bebê. Chamam ele. Ele tá bêbado, drogado. Chamam ele. Ele não tem coragem de ir lá recebê-la, né? Tipo, recebê-la. Receber a criança, no caso. E aí ela fala assim. Antes dele entrar no hospital. Aí ela fala. Ou ele sobe aqui. E vai ser o melhor pai pra essa criança. O melhor marido. Ou ele vai pra uma reabilitação agora. E aí ele decide ir pra reabilitação. Porque ele não quer lidar com a criança. Né? Tipo, assim. Ainda mais pra ele tá bêbado, drogado. Ele não quer que a criança conheça ele. Aí ele vai pra uma reabilitação. Fica dois meses na reabilitação. Sai de lá. Encontra a criança. E aí ele se decide de que ele vai se focar a ser o melhor pai e o melhor marido que ele puder. Vai parar de usar droga, de beber e etc. E vai ser um cara mais certinho. Então, basicamente, isso acontece nessa primeira parte do livro. A gente agora tá voltando na Daisy. Ela decidiu aceitar gravar o primeiro álbum dela. Com músicas que não são dela. Ela queria. Ela falou só. Vou gravar um álbum se for com músicas que eu quero. Mas o Teddy, que é o mesmo cara que trabalha com o The Six, convence ela a gravar esse álbum com as músicas que estão pré-escritas já. Porque as músicas que ela compôs não são músicas ainda muito boas. Não são músicas que estão finalizadas. Se ela quer gravar músicas com as próprias músicas, ela tem que finalizar essas músicas. Tem que fazer um bom trabalho. Então ela meio que aceita trabalhar com as músicas que o estúdio deu pra ela. E ela lança esse primeiro álbum. O álbum não tem uma recepção tão absurda. Ela tem uma crítica relativamente positiva. E aí o álbum começa e a carreira dela começa a acontecer. Mas é isso. Eu parei agora nesses 23%, basicamente, dessa primeira parte. Eu ainda vou... A gente vai acompanhar um pouco melhor como é que vai ser o desenrolar desse primeiro álbum dela e tal. Até que efetivamente chegue o momento onde Daisy Jones e The Six se encontrem. Enfim, tô muito animado. Tô muito ansioso. Tá muito bom. Eu tô assim com vontade de devorar esse livro todo em um dia só. O audiobook tá sendo muito gostoso. Principalmente ouvir o audiobook e lendo o livro ao mesmo tempo. Porque ele tem esse formato diferente, né? Esse formato de entrevistas, de documentário. Que é muito legal. Mas eu quero a cada 20 e poucos por cento, 25% vir aqui e gravar um pouco. E eu agora vou atualizar o meu Scooby, como eu já falei pra vocês. Vou colocar tudo, um resumo bem por alto do que eu contei aqui pra vocês agora. Eu vou colocar no meu Scooby. Vou deixar aparecendo aqui na tela já, quando já tiver colocado. Vou pedir pro Rodolfo colocar aqui pra mim a atualização lá. Quem me tem no Scooby já vai estar acompanhando esse processo. Se não, você já pode me adicionar. Tá aqui embaixo na descrição. E é isso. Cheguei em casa agora. Vou tomar banho, trocar de roupa, blá, blá, blá. E daqui a pouco eu vou voltar a ler meu livrinho. Porque hoje, segunda-feira, eu estou com um dia mais livre. E, cara, falta, sei lá, quatro horas pra terminar esse livro. Então, se eu quiser, eu termino ele hoje ainda. Mas eu, como eu tenho que ler e gravar, ler e gravar, eu não sei se eu vou ficar tão desesperado assim. Talvez eu leia mais um pouco, grave e depois eu pegue um outro livrinho mais curto pra adiantar, agilizar o processo. Porque daqui dois dias, quarta-feira, eu quero gravar as últimas leituras que eu fiz. E aí eu quero ter mais um ou dois livros. Esse e mais, pelo menos, um outro livro pra ter mais material pro vídeo. É isso. Até daqui a pouco. Balançando tudo aqui no carro. A vida como ela é, aqui descabelado, sem maquiagem de novo. Gente, hoje ainda é segunda-feira e eu já li mais 25%. Na verdade, eu li mais porque a primeira vez que eu fiz a gravação, eu tava em 23%. Agora eu tô em 50% exatamente. São, sei lá, deve ser quase umas 6 horas agora. 18 horas, né? 6 horas da noite. Eu fiz a última atualização. Era basicamente umas 11 e pouca da manhã. Tá passando o carro da pamonha ali. Talvez vocês ouçam. Gente, que delícia é esse livro. Sério, assim, é muito bom. Acho que toda vez que eu, vocês, sei lá, estiverem de ressaca literária, pega esse livro pra reler porque é tão bem escrito, é tão gostoso. Assim, o nível de complexidade que a Taylor consegue trazer pros relacionamentos, sabe? Pras coisas, pra relação entre eles, pra relação entre amigos, relação entre pessoas que trabalham juntos, relação entre amores, amantes. É tudo muito, muito, muito bem escrito. Enfim, nesses últimos 25% ou um pouco mais, a gente começou a acompanhar melhor o trabalho deles quando finalmente se encontram, né? Então, você vai vendo ali o Billy, ele conseguiu se livrar das drogas, né? Parou e tal. E aí, ele tá mais próximo da mulher, aquela coisa toda. Uma nova mulher! E aí, ele escreve uma música que se chama Honeycomb. Eu já tinha até esquecido que foi esse o grande pontapé pra fazer eles se juntarem, né? Aí, ele escreveu essa música, apresentou e tal pro agente. O agente falou, cara, essa música é muito boa, mas eu acho que ela seria melhor se ela fosse um dueto com uma mulher. Por ordem, foi o da Taylor Swift que chegou primeiro, a convite dela, né? Foi ela? Foi ela. Que legal! É. E a gente podia achar uma mulher, alguém legal pra fazer esse trabalho com vocês, etc. E eles ficaram pensando nessa mulher um tempão, e ele sugeriu a Daisy Jones que ninguém sabia nem quem era. E aí, eles trouxeram a Daisy pra conhecer. A Daisy já tinha ouvido falar no The Six, eles estavam bombando e tal, as músicas estavam tocando bem. E aí, ela começou ali a trabalhar com eles, mas assim, ela começou a colocar o estilo dela e ela começou a dar uma mudada nas coisas da música, sabe? Tipo, ela mudou umas frases da música pra, em vez de ser uma afirmação, ser uma pergunta. E a música acabou ficando num tom um pouco mais de... Era uma música de amor que ele tinha feito pra mulher dele, né? Pra Camila. E, na verdade, virou uma música meio de... Pra um grande amor, mas ao mesmo tempo, essa pessoa, essa mulher da música, ela não confia 100% de que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, eles vão ficar juntos e tal. Então, ela trouxe uma dimensão muito legal pra música, que todo mundo amou, menos o Billy, porque o Billy é um saco, ele é um chato do caralho. E aí, ele não gosta muito, mas ela insiste, aí todo mundo acha muito bom. Ela fala, bom, vocês me querem, é isso aí. Eu quero... Eu tenho voz também, eu não vim aqui só pra trabalhar, fazer o que vocês querem, não. E aí, eles aceitam, gravam a música, lançam a música, e a música começa a explodir, todo mundo começa a ouvir. E a música começa a bombar, eles acabam convidando ela pra ser a abertura do show deles, e ela vai fazer uma turnê com eles em vários lugares, inclusive, do mundo, até na Europa. E eles sempre cantam a música juntos e todo mundo ama. A música bomba muito mais quando eles cantam juntos do que quando ele canta separado, sem ela. Cole de uma vez nossas metades, juntos e chalona. Até porque no começo, eles estavam fazendo a tour sem ela, e ela ficava puta, né? Porque, tipo, eles cantavam a música deles, sem ela. E aí, ela apareceu uma vez num show, tipo, sem ter sido convidada, né? E aí, meio que força eles a chamar ela pro palco. E assim, o impacto dela é muito maior. Ela traz uma parada pra música, pra eles, como um todo, que fica muito, né? Fica muito mais apelativo e é muito mais legal. E eles começam a perceber que ela traz um público diferenciado, sabe? Que ela traz um público mais jovem, que ela traz um público mais feminino também. Eles não têm tanto esse público, assim. Eles têm um público muito grande, mas ela dá uma... Ela complementa o sucesso deles. E, enfim, eles começam a fazer o show juntos. E aí, surge um show que a revista Rolling Stone vai assistir. E o cara da revista Rolling Stone escreve uma matéria dizendo, assim... Os seis, que é, né? The Six, né? Os seis. Os seis que deveriam ser sete. É a manchete da matéria. E aí, eles acabam, tipo, quer dizer, o agente, né? Começa a pensar nisso e fala, por que a gente não chama a Daisy pra fazer um álbum? Pra fazer uma coisa, uma colaboração maior do que só uma música. E aí, o Billy não aceita muito bem, porque o Billy é esse cara. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo outras paradas acontecendo com a banda, sabe? Todo mundo entende que o Billy, ele é quase que um ditador. Ele finge que ouve o que as pessoas falam. Mas ele é um cara muito egocêntrico e tudo é do jeito dele. Tem tudo o que quer. Na hora que quer. E a Daisy, ela vem pra bater de frente com ele, sabe, nisso. E aí, todo mundo da banda acaba, tipo, curtindo. Porque tá tão acostumado a ver o Billy decidindo tudo. Que é legal ter uma outra pessoa, com uma personalidade forte também, que vem pra discordar. E a gente percebe que o Graham, que é o irmão do Billy, começa a ficar com a Karen. Eles começam a ter um relacionamento escondido, ninguém sabe. E ninguém nem suspeita, sabe? Todas as vezes que alguém acha que eles estão pegando alguém, eles acham que é uma pessoa que não é a verdadeira, né? Não é o Graham e a Karen juntos. E tem o Eddie, que é um cara que, assim, o Eddie, ele é... Ele é o guitarrista, eu acho. E ele é muito escrotinho, mas, ao mesmo tempo, ele tem razão em certas coisas, sabe? Ele é bem babacão nas coisas que ele fala e do jeito que ele fala. Ele odeia o Billy, ele odeia o Billy. Mas, ao mesmo tempo, o Billy é também um babaquinha, sabe? Então, são dois babacas ali, o tempo inteiro se chocando. Toda hora acontece alguma coisa que o Eddie fica puto com o Billy. Essa parte é muito boa do livro também, porque eu fico vendo ali a treta, né, acontecendo. Até que agora, no finalzinho dessa parte que eu li, eles começam a escrever o álbum que eles vão escrever juntos, que vai se chamar o Aurora. Que é o álbum que vai dar origem ao Daisy Jones and the Six. E o Aurora é uma música que o Billy já escreveu. Ele apresenta pra todo mundo, todo mundo acha essa música maravilhosa. E aí, a banda vai e começa a trabalhar em cima da música, da produção da música. Depois, eles apresentam pra ele, o Billy não gosta. Mas, meio que falam, Billy, você não... A banda não é só você, você tem que ouvir as outras pessoas também. E aí, ele meio que aceita. E aí, eles vão entrar num processo de escrever o álbum, ele e a Daisy. Né, todo mundo da banda fala, vocês escrevem. Só que, assim, o Billy já veio com o álbum todo pronto. E a Daisy já veio com um monte de ideia. E aí, a Billy... A Billy. A Daisy lê as letras do Billy e pra todo... Ela sempre fala assim, caralho, todas as suas músicas são músicas pra sua mulher. Ninguém mais aguenta. Todas as músicas são pra sua mulher. E ele fala pra ela, e você só escreve músicas de droga. Porque você é uma drogada. Você é doida, drogada. Só usa droga o tempo inteiro. Ela o tempo inteiro usa droga, 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 tira cocaína, toma remédio, pílula. Não come direito, só come uma vez por dia. Enfim, ela faz tudo errado. E eles decidem que eles vão escrever juntos, então. E eles vão pra essa casa. E já começam a ter vários atritos de primeiro momento. Só que eles percebem que quando eles conseguem sentar juntos e um ouvir o outro. Um dar opinião e melhorar o trabalho do outro. Eles fazem coisas maravilhosas juntos. E aí, a gente tá começando a ver esse processo de criação dos dois. E a gente vê que tá tudo fluindo muito bem. E a banda também tá tendo mais abertura pra criar. Pra trazer um outro olhar. E pra aparecer mais também. Ter solos e tal. Enfim, tá sendo muito gostoso. E agora entra na melhor parte do livro. Que é a parte do Aurora. Eles escrevendo esse álbum juntos. E eu tô muito ansioso porque esse álbum vai sair, né? Junto com a série. Então já saiu uma música aqui, que é Regret Me. Mas vão sair todas as músicas. Então eu tô muito ansioso pra vir. Inclusive, Aurora. Aurora. E é muito legal ver eles compondo essas músicas. E depois vendo o álbum sair, né? Lógico que uma coisa não aconteceu junto com a outra. Porque o álbum foi composto agora. Por um monte de músico que tá trabalhando na produção da série. Mas finge que é o álbum dos anos 80, 70 ali. Que estavam sendo compostos pelos dois na casa do cara lá. Do produtor. Enfim, apaixonadíssimo. Apaixonadíssimo por esse livro. Eu acho que eu tô muito mais envolvido e muito mais apaixonado por esse livro agora. Do que da primeira vez que eu li. Então eu acho que eu vou terminar. Quando eu terminar esse livro, eu vou tá... Nossa. Muito mais apaixonado por Daisy Jones e 26 do que eu tava da primeira vez. Porque eu lembro que quando eu li da primeira vez, eu demorei um pouco pra engrenar. No começo, sabe? Tinha vindo de Evelyn Hugo. Eu acho que eu tava muito ainda preso em Evelyn Hugo. E não consegui me conectar tão rápido com esse livro. E agora não. Agora eu tô totalmente apaixonado por ele. A Taylor é foda. Enfim. Bom, vou atualizar meu Scooby agora também. Já vou deixar aqui na tela pra vocês verem a minha atualização. Tô postando lá. Tem um monte de gente já interagindo comigo, curtindo, comentando. Eu já perdi o dia do desafio do Leia Seguido. Porque eu não atualizei o meu Scooby no sábado. E eu acho que eu não atualizei no domingo também. Eu só atualizei hoje. Tem que atualizar todos os dias. Esqueci. Mas tá vendo? Esse é o problema de fazer o dia em seguida. Eu sou muito ruim de memória. Mas esse é o desafio. O desafio é esse. Você aos poucos vai virando uma coisa natural. E você vai fazendo automaticamente. Mas eu lembro que até a Vivi do Scooby, ela me falou que uma vez ela ia atualizar. E ela perdeu o horário quando ela viu que já tinha passado de meia-noite. E ela perdeu, tipo assim, muitos dias seguidos que ela já tinha atualizado. E aí, tipo, dói seu coração, né? Mas enfim, o desafio é isso mesmo. Fazer você se desafiar. Não é pra ser fácil. Desafio não é pra ser fácil. Bom, vou continuar. Quer dizer, eu não sei se eu continuo o livro hoje. Eu acho que não. Eu acho que eu vou agora ler outras coisas. Fazer outras coisas. Pra amanhã. Inclusive, eu tô com a série pra assistir. Porque eu já achei o link. Eu já recebi o link. Pra assistir a série. Mas eu não posso contar pra vocês nada sobre. Nada, nada, nada. Nem da opinião. Tem uma data específica que eu posso começar a dar opinião. Mas eu devo fazer um vídeo pro canal. Não sei ainda. É quando eu terminar de ver a série. E aí, antes de estrear pra todo mundo. Mas enfim. Outras coisas que eu preciso fazer. E amanhã, eu acho que eu termino o livro. Amanhã eu leio os outros 50% que faltam. Eu tô ouvindo o audiobook. E assim, o audiobook faltam, sei lá, duas horas e pouca pra terminar. Então, amanhã eu rapidamente termino. É isso. Tchau. Acabei de terminar 75% do livro. Ou seja, atualizei mais 25% da leitura. Hoje é terça-feira. São basicamente quase uma da tarde. Eu ouvi bastante do audiobook hoje. Ontem eu tinha ouvido. Ontem, antes de dormir. Eu já tava em 65%, mais ou menos. Se eu não me engano. E aí, hoje, eu fui pra minha psicóloga. E depois da minha psicóloga, eu fui dirigindo pro meu nutre. Quer dizer, meu nutrólogo, né? O nutre ele. E aí, eu consegui avançar mais uns 10%. Bati minha meta de 75%. E agora, tô livre pra focar no livro e terminar. E até o final dos 100% dele. Porque aí, até o final dos 100% dele é, tipo, meio redundante. Nesses últimos 25%, o que aconteceu? Eles começaram a compor o Aurora. Eu acho que eu já tinha falado disso na última atualização. Música, música. E algumas músicas são mais fáceis. Outras músicas são mais difíceis. Eles começaram a montar aquilo tudo. E a banda começou a trabalhar naquilo ali também. E você vai vendo que o sentimento dos dois começa a mudar, né? O Billy, ele começa a respeitar mais a Daisy. E a Daisy começa a respeitar mais o Billy também. Eles têm duas vidas combinatamente diferentes. Porque o Billy é um cara que tá sóbrio, que tem família, etc. E ela é totalmente doida. Ela faz um monte de pegação. Ela fica doida na rua. Ela faz umas coisas, assim, super perigosas pra ela mesma, sabe? Tipo, tem um momento. Acho que quando eles terminam de... Terminam, não. Eles gravaram muita coisa. Ou eles acabaram de compor muita coisa. Iam gravar uma música. E ela resolve fazer uma festa na casa dela pra meio que comemorar. E aí vai um monte de gente. Aí ela fala do Mick Riva, né? O Mick Riva vai nessa festa. E vai mais um monte de gente. A festa perde o controle. Ela acaba perdendo a hora pra um horário que ela tinha com eles pra fazer uma gravação. E aí o produtor com o Billy vão até a casa dela. E chegam lá, encontram ela naquela festa. E ela é completamente doida. Muito drogada. Aí ela quebra um negócio no chão. Caco de vidro. Ela pisa no caco de vidro e nem sente. Aí o pé dela começa a sangrar no meio da piscina. E tipo, ela nem tá nem aí, sabe? Então, assim, eles ficam todos muito preocupados com ela. Mas seguem naquela coisa ali, né? Na parada. E eles continuam escrevendo e gravando, escrevendo e gravando. Até que num momento desses de produção ali que tá ela e ele juntos. Ela acaba dando um beijo nele. Eles se beijam e ele fala pra ela, tipo assim, eu não posso. E aí ela fica meio assim, fica aquele climão. Do tipo, tá, então tchau. Aí ela vai embora, pega as coisas dela, dirige. Um tempão vai parar numa praia. Quando ela chega nessa praia, ela acaba compondo uma música. Que eu já esqueci agora qual que é o nome da música. Não sei se é a música da Hope, Hope e não sei o que das quantas. Não, é Regret Me, eu acho. Acho que é Regret Me, que é a que já saiu. Eu acho que é Regret Me que ela compõe nessa hora. E ela volta pra ele e apresenta pra ele. E ela fala assim, você não queria uma música... Você não acha que tava faltando uma música pro álbum? Que fosse uma música mais dura e não sei o que, não sei o que lá? Então essa daqui é a música. E aí ele fica meio tipo, né, aquela coisa toda. E ele percebe que é uma música sobre eles dois. Eles apresentam pra banda, todo mundo gosta. O Billy ainda tava meio assim, mas todo mundo gosta da música. No paralelo, o Graham e a Karen, eles estão começando a ter algumas dificuldades. Primeiro que um dos caras descobre, acho que é o Eddie. Eu acho que descobre sobre eles. Mas fica na boa, não conta pra ninguém. A Karen, ela chegou a contar pra Camilla, né, a mulher do Billy. Sobre o relacionamento dela com o Graham. Mas eles chegam ali numa coisa de que ela fica naquela parada de... Ah, eu não tô pronta pra relacionamento. Eu não sou boa pra isso. Eu não quero ter nessa relação. E aí eles meio que começam a se afastar. E o Graham é apaixonado por ela. Então ele começa a sofrer um pouco. Acho algumas reflexões muito interessantes nesse livro também. Quando o Graham, ele fala assim... Ah, eu sempre me vi como o irmão mais jovem do Billy Doon. Ele sempre se colocou no mundo como essa pessoa, né? Tipo, o irmão mais novo. E aí ele depois tem uma reflexão que ele fala assim... Cara, mas eu acho que o Billy nunca se colocou nesse lugar de se ver como o irmão mais velho de Graham, né? Esse livro, ele mostra muito uma insatisfação que todo mundo tem com o Billy. Todo mundo acha ele um cara que canta pra caralho. Todo mundo acha ele um cara que chama muita atenção. Que tem muita personalidade. Que tem muito carisma no palco. Mas no trabalho do dia a dia, ninguém suporta ele. E gente que é estressada, mau caráter, de frente e fria, área. Área! Ao mesmo tempo, algumas pessoas da banda, elas têm uma coisa do tipo... Ah, eu prefiro estar numa banda que eu não gosto do vocalista, mas a gente faz muito sucesso. A gente bomba, arrasa e todo mundo quer conhecer a gente. Do que estar numa banda flopada, né? Onde todo mundo é legal, gente boa e trabalha junto, mas não tem um sucesso profissional muito grande. Por exemplo, o Eddie, ele não aguenta, ele não aguenta a banda. Ele não gosta, ele não aguenta mais o Billy. Eu não aguento mais, eu juro a vocês que eu, eu não aguento mais. Ele não aguenta mais a música, ele acha que tudo é muito leve, ele quer fazer rock e tal. Já o Graham e até o Warren, eles pensam, eles são muito mais práticos. Do tipo, ah, eu odeio trabalhar com o Billy, mas é melhor ser rico do que... Ser rico e relevante do que não ser, né? Aí tem uma outra parte muito boa, né? Eles estão produzindo e aí o Billy e o Teddy, né? Que é o produtor deles, eles vão trabalhar muito na música. Depois que as músicas já estão compostas e gravadas e tal, eles começam a trabalhar muito nos arranjos finais, nos toques finais, pro álbum ficar pronto. Só que daí, o Billy muda muita coisa, o Billy muda muita, muita coisa. E todo mundo fica muito puto, sabe? Todo mundo, tipo, o Eric, então, que é o cara que não gosta do Billy, fica mais puto ainda. Do tipo, caralho, ele apagou pedaços inteiros que eu produzi, né? Tipo, de partes minhas, de solos meus, de partes da guitarra que eu compus. Ele apagou tudo e fez um monte de outras coisas, ele mudou tudo. A Karen também fica bem chateada, mas ainda assim, naquele pensamento do eu prefiro ser rica e sucesso do que flopada. E aí tem uma hora que é muito boa, porque o cara da Rolling Stone, ele é o cara que fez a entrevista deles da primeira vez, né? Que fez aquela coisa do os seis que deveriam ser sete. Ele acaba sendo meio que um dos culpados por Daisy Jones e The Six existir. Porque ele é o cara que, na matéria que ele escreveu pra revista Rolling Stone, ele, né, deu essa sugestão de que eles deveriam trabalhar juntos por mais tempo. E aí, meio que ele quer conhecer a banda, entrevistar a banda e tal. E, tipo, o álbum, todo mundo, a produção, a gravadora, todo mundo sabe que aquele álbum vai ser o grande hit. Vai ser, tipo, a maior explosão do mundo, porque aquele álbum é perfeito, maravilhoso e tal. Tá todo mundo muito focado em fazer aquele álbum acontecer. E aí eles convidam de novo o tal do Jonah, que é um cara da Rolling Stone, pra estar ali com eles. E aí ele vai, recebe todo mundo. E percebe que tem um clima meio amistoso. Mas, assim, Billy e Daisy não se falam por causa do beijo, né? Eles não se falam. Não se falam mais. Tudo que eles falam é através de outras pessoas. Eles pedem pra outras pessoas falarem um com o outro, porque eles não se conversam por causa do que aconteceu. E aí, o Jonah, ele tenta pegar, assim, todo mundo muito, né, todo mundo profissional, né? Um clima meio ameno demais nos bastidores. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E ele fica tentando tirar isso de todo mundo e ninguém entrega. Até que ele vai conversar com a Daisy. E a Daisy tá muito drogada. E ele até fala isso. Ele fala, cara, eu vejo muita gente usando drogas e tal, nesse meio que eu trabalho, de música e tal. Mas eu nunca vejo alguém como ela. Ela usa muita coisa, ela mistura muita coisa. Ela fica sempre muito doida. Ela tá doida o tempo inteiro. 24 horas por dia. Né? Não é aquela pessoa que tá doida numa festa, aquela pessoa que tá doida no final de semana. Ela tá doida todos os dias, o tempo inteiro. E aí, ele vai entrevistar ela. E ela é a única pessoa que quer dar papo pra ele. E ela tá muito puta, né, com o Billy. Por tudo que aconteceu, pelo beijo que não rolou e tal. Quer dizer, que rolou, mas que não rolou nada mais. E aí, ela decide, tipo assim, escancarar uma porrada de coisa do Billy pro cara. Pro jornalista. Ela conta tudo, 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 tudo. Ela conta tudo pro cara. E antes, ele até fala, você tem certeza que você não quer dar entrevista quando você estiver sobra? E ela, não, não quero. E ele acha que uma pessoa que tá doida pode dar consentimento a alguma coisa. Mas tudo bem. E aí, no dia seguinte, ele vai conversar com o Billy. E ele fala assim, ah, Billy, eu queria conversar com você, te entrevistar e tal. Porque, assim, eu fiquei sabendo, né, que você era viciada em heroína e álcool. E que você não tava presente no nascimento da sua filha. Que você traía sua mulher com um monte de prostituta. E groupie, etc. Antes da banda explodir. Que você, tipo assim, tem um relacionamento com a Daisy. Aí, o cara, o Billy fica, tipo, quê? Fica muito pesado. A parada é, tipo, caralho, o que foi isso que aconteceu? Outra coisa que eu esqueci de falar é que Daisy casou. Daisy foi, viajou pra, acho que, pra Tailândia. Conheceu um cara, que é italiano. Depois foi com esse cara pra Itália. E aí, esse cara era muito doido. E ele dava muita corda pras coisas dela que ela falava. Também usava muita droga. E eles decidiram casar, ficarem juntos. Só que esse cara era muito doido também, né? A química, a dinâmica desse cara, junto com as outras pessoas da banda. Quando ela tem que voltar pra banda. Pra começar a ensaiar pros shows. Pra começar os preparativos pra fazer tudo o que vai acontecer, né? Quando eles lançarem o álbum. Começa a ver que tá, tipo assim, quase rola porrada. Tem umas paradas muito bizarras ali. Entre o boy, né? O casal, o marido da Daisy e as outras pessoas. Inclusive o Billy, mas outras pessoas também. Enfim, daí, Billy pede pro cara, né? Da Rolling Stone, tipo, não publica isso, por favor. E ele fica muito puto com todo mundo. Com a Daisy, com o cara, com todo mundo. E aí, o cara fala, olha, eu não quero publicar. Mas, assim, pra eu não publicar isso, você tem que me dar alguma coisa relevante. Porque eu preciso publicar alguma coisa. Eu não quero publicar depressão, drogas, vício, traição. Eu quero publicar rock. Eu quero publicar coisas relevantes pro mundo rock. Então, me dá alguma coisa aí. Aí, o Billy fala, eu odeio a Daisy Jones. E aí, ele escreve toda uma matéria, né? Ele começa a trabalhar muito em cima de uma matéria. Sobre uma banda bombada, famosa. Que vai lançar o melhor álbum de todos. E que os dois vocalistas não se gostam, né? Então, tipo, esse é o trabalho principal do jornalista. Descrever isso e que isso vai ser muito legal pra todo mundo e tal. Mas, ao mesmo tempo, né? É uma merda. Porque que relacionamento é esse? Que você tem uma banda. Uma pessoa que você vai fazer uma porrada de show. E vocês não se falam, né? É meio que isso onde eu tô agora no livro. A minha reflexão que eu tenho feito muito é... Eu tenho revisto muito as minhas opiniões sobre todos os personagens. E a Daisy, cara... Ela também não é uma boa pessoa, né? Ela é... Mas, ao mesmo tempo, ela tem todos os seus problemas por conta das drogas. Mas ela também tem um monte de outros problemas, entendeu? Ela tem um monte de outras questões. Um monte de outras dificuldades de lidar com as coisas. E até mesmo essa relação dela com o Billy é uma relação muito escrota. Porque, tipo assim... Ela que dá o movimento de beijar ele. E, tipo... Aí ele fala pra ela que ele não pode porque ele é casado, tem filhos, etc. Todo mundo conhece a mulher dele. E ela fica puta. Puta pra caralho com ele, entendeu? Ela tá errada. Ela tá errada. É... O cara tem uma mulher. Ele é casado. E ele deixou claro pra ela, quando rolou... Finalmente rolou alguma coisa. Ele deixou claro pra ela que não tinha como. Sei que ainda vai ter mais alguns desenrolaros dessa história porque eu me lembro. Mas, tipo, nesse momento, ela não tem motivo pra odiar ele, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente, quando tá nessa situação de amor não correspondido... Muitas vezes a gente se apega à raiva e ao ódio. Porque é uma forma mais fácil de lidar com o sentimento de amor e paixão e etc. Enfim. E o Billy é um babaquinha com todo mundo, entendeu? Ele é... Tipo, ele é muito mimado. Ele é muito arrogante. Ele acha que ele faz o melhor. Que ele é o melhor de tudo pra todo mundo e tal. Enfim, suportável também. Mas eu adoro livros assim, tá? Não tô reclamando de Daisy Jones, não. Tô achando perfeito, maravilhoso. Dez estrelas. Incrível, perfeito. Tô doido pra acabar de ler o livro logo porque eu quero ver a série, porque eu já tenho o link. Mas, assim, tô esperando que ia terminar o livro pra conseguir realmente ter a experiência do jeito que eu quero ter. Mas é muito bom, gente. É isso que eu acho mais incrível que a Taylor, ela consegue trazer. Essa complexidade de relacionamentos e coisas que são muito realistas, entendeu? Mesmo que seja uma situação completamente fora do comum, né? A gente não tá no nosso dia a dia com uma banda compondo um álbum pra fazer uma turnê dos anos 80, 70, né? Então, não é algo corriqueiro do nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue trazer coisas corriqueiras do nosso dia a dia para dentro de uma situação como essa. E eu acho que ela é uma mestra em fazer isso. Gente, eu recomendo. Que sabor delicioso. Fora que, cara, cada parada que eles compõem, cada frase, cada verso, eu falo, meu Deus, a Taylor Jenkins Reid que compôs isso. Ela é muito foda, sabe? Tem umas... Eu tenho marcado muita coisa nesse livro. É porque eu tô lendo em inglês, né? Então, não dá muito pra compartilhar porque muita gente não vai entender. Mas tem muita frase boa nesse livro. Muita frase boa nesse livro. E agora eu vou focar em terminar e depois eu volto pra contar pra vocês minhas opiniões finais e tudo que acontece no final do livro. E é isso. Até. Eu terminei de ler o livro na real. Eu terminei de ler o livro ontem. Hoje é... Tem quarta-feira. Terminei na terça. Eu consegui ler o livro, basicamente, em dois dias. Eu fiquei muito feliz porque eu tava tão ansioso com essa leitura. Eu tava assim, ai, meu Deus, será que eu vou ter tempo de ler o livro antes do carnaval? Porque eu tenho que gravar o vídeo. E no carnaval eu não vou conseguir gravar vídeo porque eu vou viajar e o vídeo tem que sair. Aquela treta toda que, quando eu comecei e eu senti que ele era... Era não, porque eu já sabia, mas quando eu relembrei o quão fluido ele era, eu fiquei tão feliz que foi... Ai, que delícia. Mas primeiro, deixa eu relembrar, então, o que aconteceu. Agora, no final, tô aqui no escritório e tal, aquela coisa toda. O que aconteceu no final, nesses últimos 25% do livro aí? Eles começaram a fazer a turnê do Aurora, né? Então eles começaram a fazer a turnê em vários lugares do mundo, chamar muita atenção e todo mundo lá, aquela coisa toda. Só que, importante frisarmos, como a gente já tinha dito, que ele já tinha rolado um beijo, ele já tinha deixado claro pra ela que ele não podia, né? Então, essa turnê tava tudo muito estranho, porque saiu a matéria da Roman Stone dizendo que eles se odiavam e eles estavam, num momento, sem se falar direito. Mas eles estavam lá, gravando... E o que que acontece também? Tem outro ponto. Eles tinham que estar na frente de um público com um monte de gente, cantando e cheio de problemas e coisas pessoais ali no meio, né? Além disso também, a gente vai acompanhando a treta da Karen com o Graham e a gente descobre que a Karen engravidou do Graham e a Taylor, ela traz um assunto muito foda pra esse livro, que eu achei muito legal, que é o assunto do aborto, principalmente no que se refere a... Por exemplo, você vê a Camilla, ela engravidou mais de uma vez, teve filhos, ela ama ser mãe, pra ela é o que ela quer e ela ama o Billy, o Billy ama ser pai, ele ama as crianças. E a Karen, ela engravidou do Graham e ela não quer ser mãe. Ela não quer ter filhos, né? Ela quer continuar trabalhando nas bandas, ela quer continuar trabalhando com música, ela quer aproveitar a carreira dela, a vida dela. Ela não quer isso. E é muito interessante como a Taylor, ela trouxe isso pro livro, porque o Graham não aceitou, que ela fala pra ele, começa a falar de aborto, e ele não aceita, fica puto com ela e tal. E ela continua com a ideia de não, eu vou fazer, eu vou acontecer e eu vou ter. Só que ao mesmo tempo, ela também fica mal, porque ela queria pensar de uma forma diferente, né? E ela não consegue. Enfim, a Camilla ajuda ela a fazer o aborto e tal, acontece. Depois ela conta pro Graham que aquilo aconteceu e eles realmente não conseguem ter uma relação. Tipo assim, ele fica puto com ela, parar de falar com ela. Por mais que ela se sinta mal, entre aspas, ela tá se sentindo muito aliviada também, porque era isso que ela queria, né? A Camilla fala pra ela, eu fico triste porque eu queria que você quisesse, mas eu entendo você não querer, então você tem que fazer o que você tem que fazer pra que você seja uma pessoa feliz, né? E aí no paralelo, todos os dramas de Daisy e Billie. Aí o que que acontece? Rola um convite pra eles fazerem o Saturday Night Live, que é um programa dos Estados Unidos muito famoso, muito, muito grande. Vários artistas fazem performances muito legais lá e eles são chamados, eles fazem uma performance juntos. Na verdade, eles fazem uma performance de uma música e depois eles cantam uma música só os dois, né? O Billie e a Daisy. E naquela hora, é tipo uma energia absurda, eles se olhando, e aí a música, e eles usando o mesmo microfone, cantando, um olhando pro outro. Eu só fico imaginando isso na série. Se não tiver, óbvio que tem que ter, gente. E aí, tipo assim, todo mundo percebe que tem uma energia ali muito bizarra, né? Até a galera fala assim, nossa, eu espero que a mulher do Billie não veja esse episódio do Saturday Night Live, porque ficou muito na cara que tem uma tensão sexual ali, que tem uma química, que tem uma coisa não dita entre esses dois. Obviamente, a Camila percebe, e ela fica meio que na dela. Daí vai ter um show, depois, em um determinado momento também, vai rolar um show, e nesse show, o Billie decide que ele vai tocar Honeycomb, Honeycomb, que é a primeira música deles que eles fizeram junto, que explodiu, e fez com que eles fizessem um CD, e a tour toda, né? Juntos e desejamos a N6, e eles não estavam cantando essa música mais na turnê. Billie não queria cantar essa música, achava que não tinha nada a ver. E aí, ele decide que ele vai cantar essa música num show específico, com a... É, um dueto dele com a Daisy, né? E aí, tipo, é tudo muito... Aquilo ali, meio que é um ponto de abolição, a parada explode ali. E aí, eles cantam juntos, é uma energia muito forte, e aí, quando acaba, a Daisy fala, realmente, não tem mais como eu continuar nesse caminho, porque eles estão me fazendo mal, estão me destruindo, eu amo cantar, eu amo fazer arte, eu amo compor, eu me sinto muito feliz, porque eu cheguei nesse lugar, porque eu consegui conquistar tudo que eu conquistei, mas, se eu continuar nessa turnê, se eu continuar fazendo show, não vai ter mais o que fazer. Tipo, não tem condições, eu vou morrer, né? Eu vou me matar, eu vou me afundar cada vez mais, nas drogas e no álcool, etc. E aí, depois que acaba esse show, a bomba explode, porque aí, tipo, a Karen também, ela decide que ela não quer mais, porque ela fala, não tem mais condições de eu trabalhar com o Greyhound, né? Então, assim, não tem mais condição da gente ficar junto, da gente cantar junto, tocar junto e tal, não tem condição. Então, eles já também já querem sair da banda, a Daisy também já tá, tipo, não tem condição de seguir, e um dos caras da banda, que é o Pete, ele também vai casar com a mulher dele, ele também não quer mais continuar na banda, ele já falou que isso não é a praia dele, nunca foi, ele tá ali porque tá ali, mas ele não quer continuar a carreira e tal. Então, meio que acabou o show, e acabou tudo, acabou a banda. Daisy, enche a cara, fica bêbada, fica muito doida, tenta ir pro quarto, não consegue ir pro quarto, começa a chorar, ela não consegue entrar no quarto, ela começa a chorar, sentada no show do hotel, quem chega pra Cudila, Camila, Camila vai ajudar ela a entrar no quarto, e aí começa essa cena. No paralelo, Billy vai direto pro bar do hotel, e ele fala, vou voltar a beber, tipo, preciso beber, preciso beber uma tequila. E aí ele vai lá no hotel, no bar, e todo mundo começa a interromper ele, pra tirar foto e tal, não sei o que, chega um cara, e começa a conversar com ele, e tipo, sobre a vida e tal, e ele tá ali com a tequila assim, tipo, ele até dá uma mini, uma mini bebidinha, sente o gosto, mas ele não vira, e também ao mesmo tempo, não consegue desistir. E aí, tipo, e esse cara vai conversando com ele, sobre outras coisas, e ele acaba conseguindo resistir à vontade, mas no quarto, Camila basicamente, chega pra Daisy e fala assim, Daisy, você precisa sair dessa banda, tá? Acabou. Não dá mais, tá? Por favor, pegue suas coisas, se demita da banda, não tem condições, gosto muito de você, você é maravilhosa, você é muito talentosa, você é foda, você é legal, eu entendi que você se apaixonou por ele, tá claro e evidente, pra todo mundo que vai ser apaixonada por ele, mas isso não dá pra continuar, porque ele é meu marido, e ele vai escolher a mim, e eu não vou desistir dele. Então, né, ele não vai abrir mão da família, não vai abrir mão de mim, eu não vou abrir mão dele, então quem tá sobrando aqui é você. Então, é importante estar do fundo do meu coração, vai se ajudar, vai embora daqui, vai se tratar, vai se cuidar, e chega, não tem mais condição. É uma conversa muito mais fofa do que isso que eu tô falando, mas é a cena desse livro, é a cena desse livro, eu acho que não tem cena melhor do que essa conversa da Camilla com a Daisy, é a hora que ele te destrói, se você ainda não deu cinco estrelas pra esse livro, é a hora que você dá cinco estrelas, é a hora que você dá o favorito, porque é uma cena muito foda. E aí, depois disso, realmente, a banda acaba, a Daisy desiste da banda, ela vai pra uma rehab, depois ela para, vai, volta, para, para, mas ela acaba entendendo que ela precisava dessa interrupção, pra que ela não morresse. E aí, todo mundo segue as suas vidas fora da música, quer dizer, na verdade, a Karen, eu acho que é a única que continua na música, não, é, o Eddie também, que é o chato lá, ele continua, depois ele vira produtor, a Karen continua tocando por um tempo aí em outras bandas e tal, mas o resto meio que desistiu de tudo, e vai seguir a vida fazendo outras paradas. E esse é um livro que ele conta, ele é um formato de documentário, né, então as pessoas estão narrando aqui. A gente percebe que quem que tava, é, nessa cena do hotel, né, do quarto e tal, da Camilla e da Daisy, a gente entende que quem tava fazendo as entrevistas, e pegando as entrevistas com ele, é, com eles, né, é a Julia, que era a filha mais velha do Billy com a Camilla, foi ela que decidiu escrever essa biografia, e explicar o que que aconteceu, pra Daisy Jones e Nessick se acabar, né, então a gente entende que quem tava trabalhando, fazendo todo esse trabalho, é a filha deles, e aí a gente fica sabendo também, nessa hora, que a Camilla morreu aos 61 anos de idade, por aí, ela tinha lúpus, e ela morreu de consequência, de algumas outras coisas que o lúpus pode causar, e ela acaba morrendo dessa doença, e, aí, tipo assim, então a gente já entende que, né, eles morreram, quer dizer, ela morreu, e eles estão mais velhos, aquela coisa toda, porque esse é um livro narrado por eles depois de idosos, né, depois de velhos, velhos, idosos, usando a palavra mais bonita, e aí quando esse livro acaba, é uma, ela lê uma carta, é da mãe, a menina lá, a Julia, ela lê a carta da mãe, e a Camilla, e a Camilla, na carta, fala pra ela assim, aí eu tô percebendo que os meus dias estão acabando, eu vou morrer, etc, etc, então, por favor, peça pro seu pai procurar Daisy Jones, tipo, pra eles voltarem a trabalhar juntos, a, tipo, eles me devem uma nova música, uma parada assim, sabe, então, tipo, vai rolar aí um amor da terceira idade, talvez, ficou aí em aberto, se Daisy Jones e Billy ficam juntos depois de 60 anos de idade, talvez, mas, esse livro acaba, eu tô até arrepiado de contar, porque eu acho tão foda, esse final, tudo sobre ele, e o que eu acho mais legal desse livro, que eu depois quero me aprofundar mais num outro vídeo, porque é semana Daisy Jones aqui do canal, né, então, vamos falar de, na verdade, eu acho que já saiu um vídeo que eu me aprofundo sobre isso, eu já não sei mais as ordens, mas eu, eu não sei três vídeos sobre Daisy Jones, ainda existe aqui no canal seguidos, não quero saber, vamos ter que assistir, vamos ter que engolir, eu ia falar, eu até queria estar com a minha camiseta de Daisy Jones aqui, mas ela está toda amarrotada, e eu não tive tempo de passar, mas, inclusive, quem quiser camiseta, link está aqui na descrição, para comprar camiseta de Daisy Jones, moletom, camiseta de manga comprida, enfim, tem um monte de modelo, mas o que eu acho mais incrível desse livro, é exatamente isso, você começa o livro, sabendo que é um livro de romance, que vai acontecer alguma coisa entre Daisy Jones e Billy, mas, você não sabe muito bem o que esperar, e por muito tempo, você começa, assim, acho que a primeira vez que eu li, como eu não sabia o que ia acontecer na história, eu meio que estava torcendo, para eles ficarem juntos, mas, assim, depois que acabou o livro, da primeira vez, e hoje relendo, tipo, não, foda desse livro, é a Camila, não é a Daisy, não é o Billy, eles são dois desfuncionais doidos, a Camila, é a única normal, dessa história toda, quando eu terminei esse livro, eu falo, cara, é muito foda ver que, ele é muito sutil, nesse detalhe, de novo, não vou me adiantar, porque eu quero falar mais disso, num outro vídeo, mas o que eu acho mais incrível desse livro, é exatamente isso, é que no final, não é uma história sobre Daisy Jones e Billy, é uma história sobre um triângulo amoroso, que aconteceu, mas que no final das contas, a razão, o bom senso, venceram, e o Billy ficou com a Camila, até a morte dela, e viveram todo mundo feliz para sempre, cada um na sua, e quem sabe, aí vai ver uma fanfic na cabeça, de cada pessoa que leu, que Daisy Jones ficou com o Billy, depois dos 60 e poucos anos de idade, depois que a Camila morreu, enfim, esse livro é genial, gente, pra mim, eu tô muito mais apaixonado por ele, do que quando eu li pela primeira vez, pra mim, assim, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, com certeza, é um livro que eu vou querer reler, por muitas vezes, porque ele me leva pra um lugar, que eu amo, eu adoro esses bastidores de música, é uma coisa que eu realmente gosto na minha vida pessoal, sabe, eu adoro ver como é o trabalho de composição, como que foi o trabalho de produção, de músicas que hoje a gente vê como gigantescas, sabe, eu adoro ver isso, eu acho isso muito legal, então ele me leva muito pra esse lugar, eu também adoro ver, e acompanhar a carreira das pessoas, do zero ao estrelato, e é por isso que eu gosto muito de Evelyn Hugo, porque é basicamente sobre isso, a gente não acompanha a carreira da Evelyn, até ela se tornar uma grande estrela, e, nossa, esse livro é foda demais, eu agora preciso reler Evelyn Hugo, porque eu tô botando Daisy Jones quase acima de Evelyn Hugo, e muitas pessoas comentaram, Twitter, etc, falaram, ah, eu prefiro Daisy Jones e Evelyn Hugo, eu sei que algumas, várias pessoas preferem, inclusive eu acho que Daisy Jones vende, vendeu muito mais do que Evelyn Hugo, eu ainda tenho um lugar no meu coração pra Evelyn, porque eu acho que a Evelyn é uma personagem melhor, do que todos os personagens de Daisy Jones and the Six, entendeu, eu acho que a história de Daisy Jones, a construção é muito foda, mas eu acho que a Evelyn como personagem, como pessoa, ela é muito mais complexa, ela tem muitas coisas que me deixam muito mais, né, apaixonada por ela, mas eu preciso, vai acontecer, eu vou reler Evelyn Hugo muito em breve, e vou fazer outro vídeo tipo esse, e aí quem sabe, eu coloque a Evelyn de volta, na frente de Daisy Jones, mas bom, é isso, escrevi já minha resenha lá no Scooby, vou deixar ela aparecendo aqui na tela, tem cinco estrelas, obviamente, favoritada, um dos livros favoritos da minha vida, deixei lá todos os detalhes pra vocês, não esqueçam de me adicionar no Scooby, e de acompanhar, e de também fazerem isso, quando vocês estiverem lendo o livro, de escreverem o seu histórico de leitura, pode ser todo dia, pode ser dia sim, já não, pode ser a cada 10%, pode ser a cada 50 páginas, pode ser, você que decide, pode ser que não tenha essa regra, entendeu, é, ah, escrevi, tem alguma coisa pra falar, escreva um pouco do, faça um histórico de leitura, eu gosto de colocar essas metas, até pra me ajudar na hora de me organizar na leitura, eu, basicamente, consegui atualizar meus Scooby todos os dias, exceto, eu acho que eu só não atualizei no domingo, não me lembro se foi no sábado, então eu perdi um dia aí, do dia e seguidos, mas eu atualizei na segunda, atualizei na terça, atualizei na quarta, né, porque eu li todos esses dias também, quer dizer, hoje é quarta-feira, eu não li, mas eu vou botar minha, botei minha resenha lá, então não se esqueçam de me adicionar por lá, e gente, é isso, muito apaixonado por esse livro, eu amei esses dias, eu amei, inclusive, gravar esse vlog, fazer tudo isso, foi muito melhor do que eu tava esperando, e espero que vocês tenham gostado também, e espero que vocês estejam gostando dessa semana, Daisy Jones and the Six, mundinho Taylor Jenkins' vídeo aqui do canal, porque vocês sabem que eu sou muito fã dessas histórias, dessa autora maravilhosa, deixa o like no vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal, se vocês acharam, se vocês se animaram, se vocês relembraram, se foi bom pra vocês relembrar, se vocês estão animados pra série, e é isso, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.